Existem trabalhos de resgate, existem trabalhos missionários. Resgates de mim mesma, lições e missões. Aí a gente vira terapeuta achando que a gente virou bonzinho. Mas nós só estamos resgatando nossos desafetos do passado. Todo mundo que a gente ferrou, a gente está consertando. Mas claro, tem processos missionários. Você vai lá e escolhe fazer aquilo. Processos missionários é assim, vida boa, tudo tranquilo, a vida tranquila, todas as merda que aconteceu, foi só porque você inventou. Só sou bem eu. Vou falar aqui na frente, não é porque vocês precisam, é porque eu preciso. O dia que eu entender tudo o que eu falar, eu paro de falar. Então a gente é igual, e a gente é igual. Não tem diferença nenhuma. Só estudei isso aí um pouco antes. Isso não faz de mim uma pessoa melhor que eu não estou passando pela transição planetária. É claro que eu vou. Vai doer a cabeça, vai doer as costas, vou passar pelos meus processos. Quando eu aceito que esse é o meu processo de cura por N motivos, tá? Tem coisas que a gente vai ter consciente e tem coisas que a gente não vai ter consciente nunca. E pra cada um é de um jeito. Cada um vai por onde pode, por onde consegue, por onde aguenta, por onde tem um estímulo. Todo mundo, tá tudo igual. Se a gente começar a colocar nesse lugar de superioridade, é onde a gente vai perder de novo. Então, vamos lá.